Tá fazendo leitinho pra você beber? É? Ou é café? Tá fazendo café? Então faz café então. Ai, que café gostoso que vai ficar. Tá pondo o que? Açúcar? Pó? Olha, agora tem que mexer agora. Agora tem que mexer. Já vai tomar, já? Então toma. Ficou gostoso? Sim. Eu acho. Você vai acabar derramando, cidade. Vai acabar derramando. Eu não errei. Não? Ai. Falei que ia derramar. Eu falei que ia derramar. Eu não. Ué. Mas você derramou a água? Sim. Ah, mas eu falei que ia derramar. Por que você não cuidou? Hum? Você não cuidou? Hum. E derramou? Hum. E agora? Hum. Não tem água? Não tem água pra brincar? Hum? Não? Não tem água pra fazer café? Não tem água pra brincar? Hum. Iiii. Como vai ficar de tomar café? Hum? Eu quero café. Ah, eu quero café. Hum? Eu quero café. Ah, eu quero café. Sujo. Ah, eu quero tomar café. Sujo. Eu vou tomar sujo. Tá sujo? Hum. 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 Hum.